DJ TC, Nego A, U Que ela se diverte, se entorpece, tá pedindo bala Sete bandida pra cada, sete sex na sacada E a sete quer ser namorada, então fala quem que banca Essa safada deve ser o cartão clonado Black, do Nego Raul Sou formado na faculdade B do 171 Quando não tinha um trocado, não tinha salve algum Que ela quer, tá do lado Porque eu não sou qualquer um Meu cupida é chato E as certas do grande bumbum Que ela quer, tá do lado Do Nego Raul Meu cupida é chato E as certas do grande bumbum Só Dom Dom e Blue Só não esquece dos Red Bull Quer viver a vida? Clica no link é o Nego Raul Só Dom Dom e Blue Só não esquece dos Red Bull Quer viver a vida? Clica no link é o Nego Raul Só Vim e Mica Manusca No Palácio Tangará Procedimento da topa Barronca Vou desbicar Pede pra empregada Olha o meu bolso inteiro Só porque tão me acusando de lavagem de dinheiro Norte azul A fumaça e o corre A fumaça e o corre Sempre existiu Uns querem fazer fortuna Outros só com mão de mil Nego miste Traz o fecho Que nós fecha logo o S Tigueiro casado Uma milha em espécie Eu não vou falar o trampo Né chefe? Não favorece Look é a fila do gravata Gramada no preto Esquece Curioso Tá de tela Foi a cor do meu cartão Que o tal do Nego Raul Tá mais boy que os boysão Só Dom Dom e Blue Só não esquece dos Red Bull Quer viver a vida? Clica no link é o Nego Raul Só Dom Dom e Blue Só não esquece dos Red Bull Quer viver a vida? Clica no link é o Nego Raul Os menores subiu na info Duas barcas de Xandão A pena já tá dormindo Gastei sem moderação No escritório as menina Rabisca na ligação Faz um tempo que eu não durmo Muita nota no colchão Até parece sair do escritório Partiu zona leste dá um raspa No Tangerina tem duas putinhas Mas essas eu já comi de graça A silipeta no pé do gerente Só pra você ver que nós embaça Faço dinheiro com a internet Em vez já pode anotar a plata Só Dom Dom e Blue Mas não esquece dos Red Bull Quer viver a vida? Clica no link é o Nego Raul Só Dom Dom e Blue Mas não esquece dos Red Bull Quer viver a vida? Clica no link é o Nego Raul Só Dom e Blue Nós não nasceu com o Dom Mas esforço vence o talento Tô na contenção, na proteção Virei magneto das notas Professor Xavier Foi de praça e virou fofoca Atenção no garimpo do prêmio Fala baixo pra não dar veneno Tô do lado dos cantangos Cê tenta arrumar pouca coisa Que o trampo é sereno Que ela inceste e me chama de gênio Eu prefiro o vulgo tormento Passa o rap do que nem o vento Transformando em pó tudo o seu bucente Eu não rendo, pratico, persisto, sustento Segurando a responsa no peito Arremessa Nutella o que ela pede dentro Miami é o café, tá traz pro tapo os amigos Tá moiado e não é nem tá ligando Por isso ele tá no perdido comigo Sigilosamente ela troca a marcha dessa aventura Me mantendo sempre distante dos flash da viatura É só Dom Dom e Blue Nego Misha é o Nego Raul Cê quer viver a vida? Clica no link eu te dou bubu Só Dom Dom e Blue Só não esquece do Zed Bull Quer viver a vida? Clica no link é o Nego Raul Só Dom Dom e Blue Só não esquece do Zed Bull Quer viver a vida? Clica no link é o Nego Raul Eu vou jogando um visionário Eu fiz o dinheiro e vou executar Manda cinco mil, quinze, quinze platos Que na botega hoje eu vou gastar Cinco cat da mala da bunda grande Vai sentar, vai jogar pros NG Pico verde na boca da danada Você tá com a tropa de SP Toda noite a puta me ligando Nossa, que de saudade de você Disseram que tu tava folgando É o sete que manda aqui, bebê Então chama sua amiga lá do silicone Que ama transar em troca de dinheiro Fala que quem padrocina é o Nego No final da noite o pedido é o mesmo Sete garrafas de Dom Perrion Sete piranhas satisfaz o bonde Sete visa black rendendo milhões E eu aplicando um escame em Londres Só Dom Dom e Blue Só não esquece do Zé de Boo Quer viver a vida? Clica no link é o Nego Raul Só Dom Dom e Blue Só não esquece do Zé de Boo Quer viver a vida? Clica no link é o Nego Raul Joga grife na morena Plasticada JK Tipo atriz de cinema Ela só quer esmanjar Todo dia academia Foco não pode perder Busco você e sua amiga Na minha cuja MG Comédia nunca entende 4M é o topo A vida não é videogame Cuidado com o seu jogo É bala na falsidade E malote no meu bolso E que bola aquela trave Do Frozen preço do ouro A filha dos milionários Gosta de gozar pra nós Me chamar de namorado Pra revolta do playboy Que não tem o mesmo papo Nasceu em condomínio Tem fama, mansão e carro Só anda em gomadinho Eu joga a boca de sino Pra cumprir o meu pisante Joga cordona no pego Com pedras e diamante O leque GMT Marca as horas do rasante Tá eu e quatro bebê De defender na imigrante Legaliza no gelo Que veio de Barcelona Nós incendem o porgueiro No gelo cascavalona Ela quer os negros Que domina todo lado Roncador na zona sul Com as mais cara do pedaço Só don, don e blue Só não esquece do Zedbull Quer viver a vida? Clica no link ao nego Só don, don e blue Só não esquece do Zedbull Quer viver a vida? Clica no link ao nego Minha conta pique um código binário Numerários aumentando Flagra nós no flash Com as de cash Encarburando um racha Felipe Patek Cardi Black Pra roncar vontade Se eu enjoar dessa parte Vou de helicóptero e Amsterdã Legalizado a neve Que nós torpece Pra amanhã Nós arranca mais cem mil Da risada do sistema Comprar suas puta de mil E mais vinte dessa creme E vi no meu boot Montclair Fiz um fofo na Uru Chauffer Te aguardou num lado de fora Do hotel classe A Tô ricoso com as mais gostosa Não sei com o que gastar Aluguei três suítes master Lá em Tangara Que se for pra vivenciar Garçom pode mandar Mais don, don e blue Só não esquece do Zedbull Tô perdido com as gostosa Num hotel aqui na sul Só don, don e blue Só não esquece do Zedbull Quer viver a vida Clica no link É o nego Só don, don e blue Só não esquece do Zedbull Quer viver a vida Clica no link É o nego O copo tá sumido Meio maniado Nova de jatim Hoje nova é meio despercebido Plantei o cálculo É vendo dobrado Ela saca os peitos Não é sexo rindo Brisa do S Ela vai girar sim Toca um funk Ela ama o toquinho Ela mexe a bunda Mas que absurdo Eu amo uma puta Ela é um piquezinho Saca tudo Não banca nada Quem tá dormindo Que paga JK sem cair Kit Uma leve desbicada Vai de Yves Solan Pra pagar o lazer das putas Vivi mesmo Se diverte Saca os peitos Fica nua Tipo da Viseria Mas essa porra Que é Brasil Se for pra subir O Vals te manda Vem só as de mil As que me chamam de amor Como elas amam O caô Manda o pix Que elas amam Bem melhor que manda flor O pai da cafetinagem Puta chega igual o CEDEX Me mama gravando o vídeo Que o dia foi cheio de estresse Então gosta DJ TC Nego A U Que ela se diverte Se entorpece Tá pedindo bala Sete bandida pra cada Sete sex na sacada E a sete quer ser namorada Então fala quem que banca Essa safada Deve ser o cartão clonado Black do Nego Raul Sou formado na faculdade B Do 71 Quando não tinha um trocado Não tinha salve algum Que ela quer Tá do lado Porque eu não sou qualquer um Meu cupida é chato E as certas do grande bumbum Que ela quer Tá do lado Do Nego Raul Meu cupida é chato E as certas do grande bumbum Só Dom Dom e Blue Só não esquece Dos Red Bull Quer viver a vida Fica no link É o Nego Raul Só Dom Dom e Blue Só não esquece Dos Red Bull Quer viver a vida Fica no link É o Nego Raul Só via Mk Manuska No Palácio Tangará Procedimento da topa Pra honra Vou desbicar Pede pra empregada Olha o meu bolso inteiro Só porque tão me acusando De lavagem de dinheiro Norte azul A fumaça e o corre Sempre existiu Uns querem fazer fortuna Outros só com bão de mil Nego miste Traz o fecho Que nós fecha logo o S Tigueiro casado Uma milha em espécie Eu não vou falar o trampo Né chefe? Não favorece Look a filha do gravata Gramada no preto esquece Curioso da estela Foi a cor do meu cartão Que o tal do Nego Raul